Comissão Assuntos, Saúde e Segurança Social no Igualdade de Gênero a aprovação da relatória fiscalização do voto de maioria. Além disso, a Comissão F-MOS aprova a relatória de execução do orçamento do primeiro trimestre do Orçamento Geral do Estado da TINAN-RIJUNRUA-RUANOU-RESINHA ATNIAN. E a RACNAN, a TAURUSSE, vice-presidente e distinto deputado Luís Caldeira a foi encontro com a Comissão F-MOS, com a jornalista CIRA e recinto o Parlamento Nacional. A Comissão F-MOS aprova o assunto RUA e da Conabá relatório trimestre de janeiro de 31 de março de 2024 no NEMOS com a nova relatória fiscalização do NERBAUCAU. O NERBAUCAU, aprovação do voto de maioria absoluta. A atividade da Comissão F-MOS realiza a sala da Comissão F-MOS, O Parlamento Nacional participa e encontra o deputado Cira, que pertence à Comissão F, que retém apoio técnico aos funcionários do assessor Cira, que for prestação de serviço à Comissão F, do Parlamento Nacional. As atividades da Comissão Cira são a agenda ordinária que realizam a quarta ou quinta-feira, cada semana, recinto o Parlamento Nacional. Não há deslocação para o município ou há fiscalização.